Aplausos 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 Valeu, obrigado. Lembrando que a gente está lançando o nosso segundo CD chamado Chega de Forças Promessas que está sendo vendido na banca de jornal pela revista Outra Coisa Chega, chega mesmo Não aguento mais também Somos dois então Nós temos que ganhar Mas quem não quiser esperar para comprar na banca de jornal pode comprar com a gente aí, só procurar depois do show Temos CDs, camisetas e vários acessórios Então vamos lá Aplausos 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL